Com o retorno das atividades presenciais, os Cajuns realizaram diagnósticos em todos os territórios e estamos trabalhando as desproteções sociais com o objetivo de superá-las. Uma desproteção social acontece quando não são ofertadas garantias para que as vulnerabilidades sejam superadas. Aqui no Cajun Praia do Soar, o nosso diagnóstico apontou para a desproteção, preconceito e discriminação. A partir desse diagnóstico, estamos desenvolvendo atividades com nossas crianças e adolescentes para que eles se reconheçam como indivíduos sujeitos de direitos e, a partir desse reconhecimento, possam superar essa desproteção. A importância da gente trabalhar nesse tema, sobre preconceito, discriminação e o racismo, é que para a gente tentar, pelo menos de pouco a pouco, mudar o mundo. Racismo é você julgar a pessoa pela raça, pela cor, pelo cabelo. Preconceito é você julgar a pessoa antes de você conhecer. Você acha que não é a roupa que diz o que a pessoa é. É o caráter, as atividades que os educadores do Cajun ajudam também um pouco a ajudar a gente a reconhecer mais esse tema, sobre esse tema. Entendeu? Porque a gente tem que fazer uma diferença nesse mundo, né? Porque é de pequeno que se aprende, como eles dizem. Eu sou neta e filha de mulheres negras, mas eu tenho traços de pessoas brancas. Coloquei trança, né? Por causa que eu estou passando por transição e eu queria voltar à minha origem, né? Então eu cortei meu cabelo, né? Deixei baixinho. E coloquei trança, que eu gostei muito. A atividade que ajudou bastante foi a atividade do barbante e a atividade da pintura, que a gente pintou uma mulher negra, que ficou muito lindo. E a atividade do barbante ajudou para eu entender como é que os africanos vieram para cá para o Brasil. Eles tiveram que sair de lá amarrados dentro de um navio. É muito desconfortável ficar com as mãos amarradas. Ficou eu e mais uma colega minha. Eu fiquei muito, mas muito mesmo triste, né? Por saber como é que eles vieram. Ainda acho que há preconceito, há discriminação, há racismo na minha volta. Eu mesma já sofri muito racismo e preconceito. E eu não me sinto confortável de fazer isso com as pessoas. Quando a gente fala de racismo, não é falar de depressão, não é falar de você ficar dentro do seu quarto chorando. Não é falar de você abaixar sua cabeça. Não. Racismo é falar sobre confiança, sobre força, sobre fé. Você tem que se sentir bem. Você não tem que ficar abaixando cabeça para as pessoas. Você tem que sempre andar de cabeça erguida. Então, a gente propôs uma atividade para eles, onde a gente amarrou dois barbantes na mão de cada um. Entrelaçamos esse barbante. Então, antes disso, a gente contextualizou eles um pouco sobre a história dos negros, né? A chegada deles aqui no Brasil, todo o sofrimento que eles passaram. Então, a gente quis trazer para eles um pouco dessa vivência, para eles sentirem um pouco na pele, como foi o sofrimento. E aí eles trouxeram vários relatos de se sentirem agoniados, né? De sentirem um pouco o desconforto que eles sentiram nessa época. Nós buscamos contos, histórias. Buscamos também imagens de artistas que monumentalizam o povo preto. As crianças puderam perceber nessas imagens como nós somos importantes e como nós temos que nos autovalorizar também. Através das brincadeiras e atividades trabalhadas até aqui, a gente percebeu que as crianças e adolescentes reconhecem sua pele, valorizam seu cabelo e conseguem conviver respeitando as diferenças. Este é o trabalho diário do Cajun. Proteger as nossas crianças e adolescentes e garantir os seus direitos. Você não precisa ser negro para poder lutar contra o racismo. Só precisa ser... Humano. 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 Humano.